Quem sabe essa viagem lá e que o presidente da república vai levar 200 deputados para a China, ele pode voltar com a maioria, não pode? E se ele voltar com a maioria, acabar com o teto de gasto? E se ele voltar com a maioria, começar a provar a PEC? O Lula vai viajar com 200 deputados? Não vai, para a China. Ah, eu sabia que ele ia para a China. E a maioria deles não é da base. As pessoas que precisam ser convencidas, não é isso ou não? Você não vai... Você não acha que vai acontecer? Você é assim, cara? Eu não acho que o interesse do governo chinês, nesse momento, é enfraquecer a economia brasileira. Pelo contrário, na verdade. Para os caras que vão junto lá, você acha que não vai falar bolos e bolos disso aí? Com certeza, eu não duvido. Isso aí é tipo um dano para mim. Político e corrupção andam junto. Mas eu não acho necessariamente negativa essa aproximação do Lula com a China agora. Sem pensar no indivíduo, pensando no país. A gente sempre esteve como refém dos americanos nessas últimas décadas. Os americanos traíram todos os aliados deles. É. A China é a ditadura mais assassina da história da humanidade. Eles mataram mais do que Bigode e Stalin duas ou três vezes, não é isso? Bom, eles tinham mais gente também. Agora, nesse instante que a gente está falando... Agora, nesse instante que a gente está falando... Há cinco milhões de pessoas em campos de concentração. Pode pesquisar o que eu estou dizendo aqui. O preço do cabelo caiu mais de vinte vezes nominalmente. É esse cabelo que vocês compram em qualquer lugar aí. O meu cabelo caiu todo, né? Ninguém mais compra cabelo hoje em dia. Antigamente se vendia cabelo. Você lembra disso? Que se vendia cabelo? Lembro, lembro. Agora acabou. Acabou? Você acha que esse cabelo vem da onde? Vem de escravos de Xinjiang. Tem mais de cinco milhões de pessoas em campo de concentração. Inclusive, a maior parte acabou. O negócio de comércio de órgão em Filipinas, não sei o que lá. Que a China acabou. Os caras estão vendendo órgão baratinho dessa galera. Você quer financiar isso? Como você sabe essa informação? Isso é público e notório. Já foram condenados em tribunais internacionais por isso. Pelos campos de concentração de Xinjiang. O órgão harvesting. Bote aí na internet. O órgão harvesting. Uma retirada... Criação para retirada de órgãos de gente. É isso que você está financiando quando você quer. Quando você diz... Ah, nós temos que ter uma boa relação com a China. É um país que nunca respeitou absolutamente nenhuma lei. Ninguém que fez negócio com ele se deu bem. Todas as empresas brasileiras que foram lá, sem exceção, Embraer, Estrela. Todas elas tiveram seus direitos de propriedade. Eu sou contra a existência deles, mas existe contrato atual, né? Todos tiveram seus produtos copiados, sua tecnologia roubada. Teve alguém que fez negócio com o chinês que não foi roubado ultimamente? Eu não conheço. Todas as pessoas fizeram negócio com o bandido. Se deram mal, né? Existe até uma exigência, né? Se você quiser fabricar alguma coisa lá, você tem que abrir mão de alguns direitos... De algumas propriedades intelectuais para eles, né? É isso aí, o Paraguai. Mais um aspecto que o Paraguai é superior moralmente ao Brasil. O Paraguai reconhece a China verdadeira e legítima como o governo da China. Qual? Com sede em Taipei. E em Taiwan? Taiwan. Exatamente. O Paraguai reconhece Taiwan como capital da China. Não, você que é o democrata, quem é a democracia? Eu não sou democrata, não. Você disse que nós não devemos entender a nossa democracia, nossas instituições. Que instituições? A gente precisa criar novas instituições, não é isso? Essas instituições podres aí... Você sabe que a Scotland Yard chama New Scotland Yard, você sabe disso, não? Porque os caras tentaram durante quase 200 anos limpar a porra e depois chegaram à conclusão que não tinha, velho. Você pagava mais dinheiro, mas o cara já estava acostumado a roubar. Você bota o cara novo, mas ele vai ser submetido, isso é o cara que roubava. Aí eles tentaram durante 200 anos limpar e isso acabou. A gente vai gerar uma nova polícia, a New Scotland Yard. Tudo zero do zero de novo, não é isso ou não? E aí a gente vai diminuindo as habilidades, as atribuições da antiga até a antiga acabar. Mas quem que fez isso? O governo inglês lá, né? Só que também existem governos paralelos. Não existem governos paralelos? Na Venezuela, recentemente, tinha um governo de Guaidó e tinha um governo de Maduro. A gente tem governos paralelos. Você tem o PCC, o governo paralelo. O PCC, você tem que obedecer a lei de lá. Lá no Rio de Janeiro você tem as facções com o governo vermelho. Lá não teve fecha tudo. Na favela não teve fecha tudo. Na favela tem que... A favela opera hoje pelas regras do tráfico. Exatamente. O Brasil perdeu os territórios pelo tráfico. Dependendo de onde você mora aqui em São Paulo. Mas a questão é que eles não são totalmente independentes do governo central. Isso ficou claro naquela visita do Flávio Dino lá. O Brasil... Ah, eles são... Sim, ó. Eles são, inclusive, quem, porra, né? Vamos ser sinceros aí, né? O Brasil, além de ser patrimonial... O Brasil é um país pós-feudal. Pós-feudal. A modernidade não chegou nesse país. Não chegou nesse país. A maioria das coisas aqui são resolvidas subjetivamente. É peixe de quem? O chinês também é assim. Em Guanchi, que eles chamam, né? Em Guanchi, o peixe lá. É peixe. É peixada. Existe isso aqui em São Paulo. É mais de Carioca. Isso, não é isso? É uma relação... É o QI. Aqui em São Paulo fala o QI. Exatamente. O Brasil, em muitos aspectos, ainda é um país... A modernidade não chegou aqui. Agora, o mal da modernidade, que é o positivismo, que é o formalismo, você achar que é a lei, porque é, não é isso? Isso aí, meu irmão. Isso aí, o socioconstrutivismo, isso aí, meu irmão, entrou com força, viu? E a maioria das pessoas acorda pra realidade. Elas entendem que o Estado é satânico, é ilegítimo, é criminoso, é violento e tudo mais. Que se você financiar a ditadura, você se torna a comparsa da ditadura. Quando acontece uma coisa, como aconteceu com você. Quando você obedece a lei, mas não obedece a lei. Quem devia impor a lei, vai lá e viola a lei com você, não é isso? É, bom, eu tive os meus direitos retirados ilegalmente. Por quem devia, por quem devia ele defender, não é isso? Pelo protetor máximo, não é qualquer um, pelo protetor máximo da Constituição. Pois é, o que você pode fazer? Você pode fazer revolução armada, revolução armada, se submeter. É o que eu tenho feito ultimamente. Você pode se submeter, você pode se submeter, se revoltar armado e matar um ou dois e morrer, ou se revoltar de uma maneira inteligente, desinvestir, fazer o que suas ancestrais fizeram, não é isso? Se suas ancestrais fizessem dado o teste do Império Turco Otomano, eles estariam, vocês existiriam? Bom, eu acho que sim, acho que não. Teriam morrido, eles eram a minoria ali, não é isso ou não? Então, eles caram fora, né? É, claro. Claro, claro, mas só que, tipo, eu acredito que a gente pode vencer o sistema. Talvez mudar ele, entendeu? Eleitoral. Desinvestindo, desinvestindo. Concurso, tipo, juiz. Eu acho que esse negócio de desinvestir faz parte. Eu acho que a gente vence o sistema mudando a mente das pessoas. Eu acho que essa é a forma que a gente vence. Quanto mais pessoas... A gente aqui, com essa entrevista, a gente conseguir tirar 50, 20, 10, 30, uma família que seja do Legacy, já está cumprido a nossa missão aqui. Monarque, você já ouviu falar em Revolta de Atlas, em Reina? Tem aí, eu acho. Ele deve estar aí. Satoshi Nakamoto é John Gaut. John Gaut destruiu a ditadura. Calma, calma, calma. O Satoshi Nakamoto é quem? É John Gaut. Você sabe quem é o Satoshi Nakamoto, é isso? Não. Isso é uma parábola. Ah, entendi. Uma metáfora. É que eu não sei o que é John Gaut também. É o livro, você não disse que ganhou o livro de presente? Quem disse que eu li, pô? Mas tem filme também, pô. Tem filme, tem tudo isso. A história do Atlas Struggle é que existe um Harden, existe um empresário, e ele não consegue fazer nada, que tudo que ele faz, ele sofre arbitrariedades, como a maioria dos empresários sofrem, porque ele é um cara honesto e tal, ele é um cara que acha que existem direitos naturais, e a ditadura lá acha que não existem direitos naturais, que os direitos são positivos e vêm da caneta de quem tem poder, não é isso? A lei da força. A sociedade, na história da humanidade, ela já foi muito mais violenta do que é hoje. Seus bisavós deviam tratar seus avós de maneira muito mais violenta. A gente vem passando por uma série de revoluções, humanas, espirituais, institucionais, não é isso? Só que isso não é dado como certo. Há situações na humanidade que a humanidade decaiu em vários aspectos, não é isso? O mundo deixou de aprender a ler e escrever, por exemplo, no colapso da Era do Bronze, a maioria das cidades deixaram de existir. Isso é possível, certo? E eu acredito que isso vai acontecer se o Bitcoin não prosperar. Mas, voltando para a conversa lá do Atlas Struggle, a solução foi um engenheiro, um cara que teve uma ideia de tirar as pessoas do sistema. Ele, em vez de lutar com o sistema, ele simplesmente tirou os produtores do sistema. A regra de Pareto do 80-20, eu não sei se você ouviu falar, isso funciona... Quando você vai para os grandes números, a distribuição da maioria das coisas, ela tende a ser uma gaussiana, uma normal. As coisas tendem para a média. A maioria das pessoas que tem altura entre 1,50m e 2m, beleza? Uma pessoa muito menor que 1,5m e muito maior que 2m, é muito mais raro. Tem uma curva no meio. Menor do que 1m e maior do que 2,50m existe, mas é mais raro ainda, né? Ordem de grandeza é mais raro. Pronto. E baseado nessa ideia, o cara chega à conclusão, na teoria das elites de Pareto há mais de 100 anos atrás, que isso é verdade, né? Que 20% das pessoas detêm 80% da produtividade, da riqueza, da sociedade, mas isso também funciona composto. Se você pegar 4%, vão ter 64, não é isso? Se você for multiplicando, você vai... Você precisa de menos de 1% para ter... Menos de 1% das pessoas gera maior parte da riqueza da sociedade. O PIB da Venezuela não caiu várias vezes, saiu 20% da população, porque perdeu 20% das pessoas. Porque perdeu 20% das pessoas que tinham a riqueza, das pessoas que eram engenheiros, médicos, empresários, pessoas que tinham dinheiro no país, não é isso? Nós não precisamos convencer a maioria das pessoas. Os vagabundos, a gente não precisa convencer nenhum. A gente só precisa convencer a maioria dos produtores. As pessoas que contribuem para o sistema. Quem está me ouvindo aqui, que acredita que vai ganhar a eleição, pense sinceramente, olhe no espelho. Você acha mesmo que o Brasil vai... Que alguém vai ganhar a eleição para mudar alguma coisa nesse país? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular para o QR Code na tela, ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu! E aí, eu vou deixar o celular para o QR Code na tela,